Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Instante Audiobook. Agora vocês poderão usufruir do conto O Nobre Solteiro, de Arthur Conan Doyle. Mas antes da gente começar, mais uma vez eu vou pedir que se você gosta desse conteúdo, se ele faz sentido para você, deixe o seu like no vídeo. Fazendo isso, você permite que o conteúdo seja divulgado para um maior número de pessoas. E se você puder, também se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E caso você já seja inscrito, você pode apoiar este projeto clicando aqui embaixo no botão Seja Membro ou enviando qualquer quantia através da chave Pix que está aparecendo no vídeo. Dito isso, fique agora com o conto completo. O Nobre Solteiro O casamento de Lord St. Simon e a maneira curiosa por que terminou faz muito tempo que deixou de ser assunto de interesse nos círculos exaltados em que o infeliz noivo se movimenta. Escândalos novos o obscureceram e os detalhes picantes atraíram os bisbilhoteiros e fizeram com que eles esquecessem esse drama de quatro anos atrás. Mas eu tenho razões para acreditar, entretanto, que os fatos verdadeiros nunca foram revelados ao público em geral. E como o meu amigo Sherlock Holmes teve importante papel em esclarecer o mistério, acredito que as memórias dele não ficariam completas sem um esboço desse episódio notável. Eu lembro que faltavam poucas semanas para o meu casamento. Nos tempos em que eu ainda compartilhava os alojamentos de Holmes na rua Baker, quando ele chegou em casa numa tarde após ter saído para passear a pé e encontrou uma carta na mesa da entrada esperando por ele. Eu tinha ficado em casa o dia todo, porque o tempo tinha virado de repente, e chovia com ventos fortes de outono. E a bala que eu trazia na perna como relíquia da campanha do Afeganistão estava latejando persistentemente. Eu estava ali sentado em uma poltrona com as pernas esticadas em uma cadeira e tinha me rodeado de jornais. Até que, saturado com as notícias do dia, eu joguei os jornais de lado e fiquei parado olhando o enorme monograma em relevo encimado por uma coroa que estava sobre a mesa e... pensando em quem poderia ser o nobre que tinha escrito ao meu amigo. Olha só, aqui está uma epístola nobre. Eu comentei quando ele entrou. E a correspondência da manhã, se eu me lembro bem, consistia em contas da peixaria. É, a minha correspondência pelo menos tem o encanto de ser variada. Ele respondeu sorrindo. E as cartas dos mais humildes, geralmente, são as mais interessantes. Hum, isso aqui parece um desses convites sociais muito pouco desejáveis que exigem que um homem minta ou... que se cacetei. Ele abriu o envelope e lançou um olhar no conteúdo. Hum, mas isso aqui talvez seja interessante. Ah, não é social, então? Não, não. É estritamente profissional. E é de um cliente nobre? Um dos mais nobres da Inglaterra, aliás. Meu caro amigo, eu te parabenizo. É, e eu lhe asseguro, Watson, sem pretensões que a posição social do meu cliente vale menos para mim do que o interesse do seu caso. Mas é possível, entretanto, que as duas coisas existam nessa nova investigação. E você tem lido os jornais assiduamente nos últimos dias, não tem? É, é o que parece. Eu disse com pesar apontando a pilha de jornais no canto da sala. Eu não tinha nada para fazer. Bom, ainda bem, pois assim você poderá, talvez, me pôr em dia. Eu não leio nada a não ser os anúncios pessoais e as notícias criminais. Os primeiros são sempre muito instrutivos, mas se você tem acompanhado as notícias recentes, deve ter lido sobre Lorde St. Simon e o seu casamento. Ah, sim, e com muito interesse. Ótimo, porque a carta que eu tenho aqui é de Lorde St. Simon. Bom, eu vou ler para você, e então você vai pegar esses jornais e me contar tudo o que sabe sobre o assunto. Vamos lá. Eis aqui o que ele diz. Prezado Sr. Sherlock Holmes, O Lorde Beckwater me assegura de que eu posso confiar inteiramente em seu discernimento e descrição. Eu decidi, portanto, lhe fazer uma visita para consultá-lo sobre um acontecimento doloroso que ocorreu com referência a meu casamento. O Sr. Lestrade, da Scotland Yard, já está agindo nesse assunto, mas ele me assegurou que não tem nenhuma objeção à sua cooperação e acha mesmo que pode ser útil. Eu irei às quatro horas da tarde. E se por acaso o Sr. tiver outra coisa marcada a essa hora, eu espero que desmarque, porque esse assunto é da máxima importância. Atenciosamente, Robert St. Simon A carta é datada de Grusvenor Mansions e escrita com pena de ave. E o nobre Lorde manchou o dedo mendinho direito com tinta. Observou Holmes dobrando a carta. Bom, ele falou em quatro horas e já são três. Então, ele estará aqui dentro de uma hora. Bom, eu tenho então o tempo justo com o seu auxílio para me inteirar do assunto. Vamos fazer assim. Olhe os jornais e arrume os artigos por ordem de data, enquanto eu vejo exatamente quem é o nosso cliente. Ele pegou um volume vermelho em uma prateleira de livros perto da lareira. Ah! Vejamos. Aqui está. Disse ele se sentando e abrindo o volume no colo. Robert Balcinglian de Versand Simon Segundo filho do duque de Balmoral Armas azul celeste, três estrépios na parte superior do escudo, sobre uma faixa. Nasceu em 1846 e está com 41 anos e maduro para se casar. Foi subsecretário das colônias em uma das últimas administrações. E o duque, seu pai, foi secretário do exterior. Herdar um sangue dos Platagenê diretamente e dos Tudor do lado materno. Ah, mas não tem nada de muito instrutivo em tudo isso. Então eu acho que eu tenho que apelar para você, Watson. Para algo mais sólido. Não há problema em encontrar o que eu quero, porque os fatos são bem recentes e também o assunto. Me impressionou. Ah, inclusive, eu não mencionei a você, porque eu sabia que estava investigando um assunto e sei também que não gosta que outras questões interfiram. Ah, e você está se referindo àquele pequeno problema do caminhão de mudança de Grosvenor Square? Não, mas isso já foi resolvido, embora fosse evidente desde o início. Mas agora, por favor, me dê o resultado da sua pesquisa nos jornais. Certo, aqui está a primeira notícia que eu encontrei na coluna do Morning Post e datada como o V de umas semanas atrás. Diz assim... Foi contratado o casamento que, se os boatos estiverem certos, irá se realizar muito em breve. Entre Lord Robert St. Simon, o segundo filho do Duque de Balmoral, e a senhorita Hattie Dora, filha única de Aloysius Dora, de São Francisco, Califórnia. E é só. Hum, breve e sucinto, comentou Holmes, estendendo as pernas longas e finas para o fogo. Saiu um parágrafo ampliado também, e isso num dos jornais sociais da mesma semana. Deixa eu ver... Não, não... Ah, aqui está. Em breve haverá um pedido de proteção no mercado de casamentos. Pois o princípio atual de comércio livre está prejudicando o nosso produto nacional. Uma por uma, a direção das casas nobres da Grã-Bretanha está passando as mãos de nossas lindas primas do outro lado do Atlântico. Seguindo, a semana passada adicionou mais um à lista de prêmios que foram arrebatados por essas encantadoras invasoras. Lord St. Simon, que demonstrou por mais de 20 anos estar à prova das setas do Pequeno Deus, anunciou definitivamente o seu próximo casamento, com a Srta. Hattie Doran, a fascinante filha de um milionário da Califórnia. A Srta. Doran, cuja figura graciosa e rosto impressionante, atraíram muita atenção nas festividades de Westbury House, é filha única e dizem que o seu dote será em excesso de um milhão, com mais expectativas no futuro. E como é sabido que o duque de Balmoral foi forçado a vender os seus quadros nos últimos anos, e como o Lord St. Simon não tem nenhuma propriedade, exceto a Pequena Quinta de Beachmore, é óbvio que a herdeira californiana não é a única a ganhar com uma aliança que permitirá que ela faça a transição fácil e comum nesses dias, de uma dama republicana para um título de nobreza inglesa. — Ah, e mais alguma coisa? — Ah! — perguntou Holmes bocejando. — Ah, sim, tem muita. Tem uma outra no Morning Post dizendo que o casamento seria muito quieto na Igreja St. George em Hanover Square, que só meia dúzia de amigos íntimos seriam convidados e que o grupo iria para a casa mobiliada em Lancaster Gate, que foi alugada pelo próprio Sr. Aloysius Dorn. E dois dias depois, isto é, na quarta-feira passada, tem umas poucas linhas aqui dizendo que o casamento tinha sido realizado e que a lua de mel seria na propriedade do Lord Backwater, perto de Petersfield. — E essas foram as notícias antes do desaparecimento. — Antes do quê? — perguntou Holmes espantado. — Antes da moça desaparecer. — E quando é que foi que desapareceu? — No almoço depois do casamento. — Sério? — Hum, mas isso está ficando muito mais interessante do que parecia. — Bastante dramático até. — Pois é, eu achei um pouco fora do comum, na verdade. — Bom, é frequente que desapareçam, né? Mas antes da cerimônia. E às vezes durante a lua de mel. Só que eu não me lembro de nenhum caso como esse. — Por favor, Watson, me dê todos os detalhes. — Tá bem, mas eu devo te avisar de que são bastantes incompletos. — Talvez nós possamos completá-los, hã? — Bom, foi tudo relatado em uma única notícia do Jornal da Manhã de ontem, que eu vou ler agora pra você. A manchete diz assim. Ocorrência singular em casamento elegante A família de Lord Robert St. Simon está profundamente consternada com os episódios estranhos e dolorosos que ocorreram com relação ao seu casamento. A cerimônia, conforme anúncio breve nos jornais de ontem, foi realizada na manhã anterior, mas somente agora foi possível confirmar os estranhos rumores que correm tão persistentemente. E apesar dos esforços de amigos pra abafar a questão, a atenção do público foi tão despertada que não adianta nada fingir e ignorar, o que agora é assunto discutido em toda parte. A cerimônia na igreja de St. George, em Hanover Square, foi muito simples. Com a presença somente do pai da noiva, o Sr. Aloysius Duran, a duquesa de Balmour, Lord Backwater, Lord Eustace e Lady Clara St. Simon, que são o irmão mais moço e a irmã do noivo, e Lady Alicia Wintinton. O casal e os convidados, após a cerimônia, se dirigiram à casa do Sr. Aloysius Duran, em Lancaster Gate, onde seria servido o almoço. Lá parece que houve uma confusão causada por uma mulher, cujo nome não é divulgado, que tentou forçar a entrada na casa, alegando que tinha uma ligação qualquer com Lord St. Simon. O mordomo e o lacaio só conseguiram expulsar a tal mulher depois de uma cena prolongada e desagradável. A noiva, que felizmente tinha entrado em casa antes dessa inoportuna interrupção, estava sentada à mesa com os convidados e, de repente, se queixou de mal-estar, deixando assim a mesa e se retirando para o quarto. Quando sua ausência se prolongou e começaram os comentários, seu pai foi ver o que tinha acontecido. E soube, então, pela empregada, que ela tinha ido rapidamente ao quarto, pegado um casaco e um chapéu e saído às preces. Um dos lacaios também declarou que tinha visto uma senhora sair de casa de casaco e chapéu, mas não acreditou que fosse sua patroa, porque pensava que ela estava com os convidados. Quando verificou que a filha tinha desaparecido, o Sr. Aloysius Duran, juntamente com o noivo, se comunicou imediatamente com a polícia e extensas investigações estão sendo efetuadas, que provavelmente vão resultar em um esclarecimento rápido desse mistério. Até uma hora avançada a noite passada, entretanto, nada se sabia sobre o paradeiro da moça desaparecida. Fala-se também em uma possibilidade de crime e há boatos de que a polícia prendeu a mulher que tinha causado o distúrbio, acreditando que, por ciúme ou qualquer outra razão, ela pode estar ligada ao estranho desaparecimento da noiva. É só isso? Só tem mais um pequeno item em outro jornal da manhã, mas que é bem sugestivo. E qual é? Que a Srta. Flora Miller, a mulher que causou o tal distúrbio, foi realmente presa, e consta que ela foi dançarina no Alegro e que conhecia o noivo há vários anos. Só que não há mais nenhum detalhe e o caso agora parece que está em suas mãos e parece ser extremamente interessante, Watson. E eu não perderia esse caso por coisa alguma desse modo. Mas a campainha está tocando e o relógio está marcando alguns minutos depois das quatro, então deve ser o nosso nobre cliente. Nem pense em ir embora, Watson. Pois eu prefiro mil vezes ter uma testemunha, nem que seja só para checar a minha própria memória depois. Lord Robert St. Simon anunciou o criado abrindo a porta. Entrou um cavalheiro de rosto agradável e educado, pálido e com um nariz imponente e algo de petulante na curva da boca. Com um olhar firme de um homem acostumado a comandar e ser obedecido. Tinha uma maneira viva e animada, mas a aparência em geral era de mais idade, assim, porque os ombros eram um pouco curvos e os joelhos dobravam ligeiramente quando ele caminhava. O cabelo também, quando ele tirou o chapéu de abas viradas, estava a gresalho ao redor do rosto e ralo no topo da cabeça. As vestimentas apuradas chegavam quase ao exagero. Colarinho alto, sobretudo preto, colete branco, luvas amarelas, sapatos de verniz e polainas claras. Ele avançou lentamente pela sala, virando a cabeça de um lado para o outro e balançando na mão direita o cordão que prendia o seu pincené de ouro. — Boa tarde, Sr. Santo Simon, disse Holmes se levantando e fazendo um cumprimento. — Por favor, sente-se naquela poltrona. E este é o meu amigo e colega, Dr. Watson. — Bom, chegue mais perto da lareira e vamos conversar. — É um assunto muito doloroso para mim, como pode facilmente imaginar, Sr. Holmes. — Eu estou profundamente magoado. Soube que o senhor já lidou com vários assuntos delicados da mesma natureza, embora eu duvide que tenham sido da mesma classe social. — Não foram de classe mais alta. — Como? — O meu último cliente da mesma natureza foi um rei. — Ah, eu não fazia nenhuma ideia. — Que rei? — O rei da Escandinávia. — O quê? Ele perdeu a esposa? — O senhor deve compreender — disse Holmes com suavidade — que eu trato os assuntos dos meus outros clientes com a mesma descrição que eu prometo tratados do senhor. — Ah, claro. Está certo, está certo. Por favor, me perdoe. — Bom, quanto ao meu caso, eu estou pronto para lhe dar todas as informações que possam ajudar a formar uma opinião. — Certo, muito obrigado. E eu já estou a parte do que saiu nos jornais. Mas nada mais. Eu presumo que a imprensa está correta. E esse artigo aqui, por exemplo? Sobre o desaparecimento da noiva. Lord Saint-Simon lançou os olhos no artigo. — Ah, sim, sim. Está correto. Até onde vai? Mas eu preciso de muito mais antes de poder formar uma opinião. Eu acho que eu poderia chegar aos fatos mais rapidamente se eu lhe fizer algumas perguntas. Por favor, prossiga. — Quando conheceu a senhorita Ratidora? — Em São Francisco, há um ano atrás. — Estava viajando pelos Estados Unidos? — Sim. — E ficou noivo, então? — Não. — Mas ficaram amigos? — Eu achava a sua companhia divertida e ela sabia disso. — O pai dela é muito rico? — Dizem que ele é o homem mais rico da costa do Pacífico. — E como foi que ele ganhou dinheiro? — É... em mineração. Há poucos anos ele não tinha nada, então encontrou ouro e fez investimentos e enriqueceu rapidamente. — Bem, e qual a sua impressão pessoal sobre o caráter da jovem de sua esposa? — O nobre balançou o pincenê nervosamente e olhou para a lareira. — Sabe, senhor Holmes, a minha esposa tinha 20 anos quando o pai ficou rico. Até então, ela vivia no acampamento da mina e vagava pelos bosques e montanhas. E sua educação vela mais pela... da natureza do que de uma sala de aulas. — Ela é uma menina traquina, sabe, com uma personalidade forte, livre e selvagem. Liberada de qualquer espécie de tradições. E também é impetuosa, vulcânica, eu deveria dizer. Toma uma decisão rapidamente e age sem o menor medo. — Mas, por outro lado, senhor Holmes, eu teria dado a ela o nome que eu tenho a honra de possuir. Ele tossiu discretamente. — Se eu não achasse que, no fundo, era uma mulher nobre, eu acredito que seja capaz de se sacrificar heroicamente e que qualquer coisa desonesta lhe seria profundamente repugnante. — Tem uma fotografia dela? — Ah, sim. Eu trouxe isso comigo. — Ele abriu um medalhão e nos mostrou o rosto de uma mulher muito linda. Não era uma fotografia, e sim uma miniatura em marfim. E o artista tinha conseguido transmitir o efeito do cabelo negro lustroso e os grandes olhos escuros e também os lábios encantadores. Holmes a contemplou por muito tempo com um olhar sério, depois fechou o medalhão e devolveu ele a Lorde Saint-Syme. — A moça veio a Londres, então, e se encontraram novamente? — Sim. O pai a trouxe para tomar parte nessa última temporada social. Nos encontramos várias vezes, fiquei noivo dela e agora nos casamos. E ela trouxe consigo, pelo que eu soube, um dote considerável. Moderadamente, não mais do que é comum na minha família. E esse dote, naturalmente, fica com o senhor, já que o casamento é um feito de compensamento. — Sim, realmente. Eu ainda não perguntei sobre esse assunto. — Sim, é muito natural. E o senhor viu a senhorita Duran na véspera do casamento? — Sim. E ela estava bem? Estava alegre? — Muito bem. Falou longamente sobre o que íamos fazer no futuro. — Curioso. Isso é muito interessante. E quanto à manhã do dia do casamento? — Ah, ela estava muito animada. Digo, pelo menos até depois da cerimônia. — Então, você notou alguma mudança? — Bom, para dizer a verdade, eu notei os primeiros sinais que já conhecia de que estava ficando um pouco mal-humorada. Mas foi um incidente muito trivial e não pode ter nada a ver com o caso. Mesmo assim, eu gostaria que me contasse. — Olha, é muito infantil. Mas ela deixou cair o buquê de noiva quando nós saímos da igreja. e estávamos passando por um banco e o buquê caiu nele. Demorou um momento, mas o cavalheiro que estava sentado no banco lhe entregou o buquê que parecia estar intacto. Só que quando eu falei qualquer coisa para ela, ela me respondeu de forma abrupta e no carro a caminho de casa ela parecia estar absurdamente agitada com esse incidente significante. — Ah, sim? — E você disse que o cavalheiro estava sentado no banco. — Então, havia outras pessoas presentes que não só os convidados? — Ah, sim? É impossível evitar isso quando a igreja está aberta. — E esse cavalheiro não era um amigo da sua esposa? — Não, não, eu o chamei de cavalheiro por mera cortesia, mas era uma pessoa muito comum. — Eu não reparei muito nele, na verdade, mas realmente eu acho que estamos desviando do assunto. — Certo, então, Lady Sam Simon voltou do casamento menos alegre do que antes. — E o que ela fez quando entrou novamente na casa do seu pai? — Ah, eu a vi conversando com a empregada. — E quem é a sua empregada? — O seu nome é Alice, ela é americana e veio da Califórnia com ela. — Uma criada pessoal? — Sim, e me parecia que tomava muitas liberdades. — Mas é claro que na América essas coisas são muito diferentes, não é? — E quanto tempo ela ficou conversando com essa Alice? — Ah, uns minutos. Não prestei atenção, estava pensando em outras. Não ouviu o que estavam falando, então. — Bom, Lady Sam Simon disse qualquer coisa sobre se apossar das terras e usava muito a linguagem da mineração, mas eu não tenho a menor ideia do que ela queria dizer. — Sim, a gíria americana às vezes é muito expressiva. E o que a sua esposa fez quando acabou de falar com a empregada? — Ela entrou na sala de jantar. — Junto com o senhor? — Não sozinha. Era muito independente nessas pequenas coisas. E quando nós estávamos sentados, já fazia uns dez minutos, ela se levantou de repente, murmurou algumas desculpas e saiu da sala. E desde então não voltou mais. Mas essa empregada Alice, pelo que eu entendi, ela declarou que a patroa foi ao quarto, cobriu o vestido de noiva com um longo casaco, botou um chapéu e saiu da casa. — Isso, exatamente. — E foi depois que ela foi vista andando em Hyde Park, na companhia de Flora Miller, uma mulher que agora está presa e que já tinha criado um distúrbio na casa do Sr. Duran naquela manhã. — Ah, sim. Inclusive, eu gostaria de mais detalhes sobre essa moça e suas relações com ela. Lord St. Simon encolheu os ombros e levantou as sobrancelhas. — Bom, nós somos amigos há muitos anos e eu devo dizer que amigos íntimos. Ela costumava dançar no Alegro e eu fui bastante generoso com ela e ela não tem razão de reclamar. Mas o senhor sabe como são as mulheres de Sr. Holmes. Flora era uma pessoa encantadora, mas tinha um gênio violento e era muito dedicada a mim. Então, ela escreveu cartas horrorosas quando soube que eu ia me casar e para dizer a verdade a razão porque eu quis um casamento tão simples foi porque eu tive medo que houvesse um escândalo na igreja. Ela foi até a porta da casa do Sr. Durand logo depois que nós chegamos da igreja e tentou entrar à força dizendo coisas horríveis da minha esposa chegando até a minha sala na verdade. Mas como eu já tinha previsto a possibilidade de algo assim acontecer eu dei instruções aos empregados que logo conseguiram mandá-la embora e ela ficou quieta quando viu que não adiantava fazer escândalo. E sua esposa ouviu isso? Não, não, graças a Deus. E foi vista andando com essa mesma mulher depois disso? Sim. É isso que o Sr. Lestrade da Scott Laniard considera muito grave. Ele acha que Flora atraiu minha esposa e armou alguma cilada horrível para ela. Bom, é possível. O Sr. concorda com isso então? Não, eu disse que é provável. Mas e o Sr. concorda? Eu acho que Flora não machucaria uma mosca. O ciúme é capaz de transformar as pessoas, não é? E qual é então a sua teoria quanto ao que aconteceu? Bom, na verdade eu vim em busca de uma teoria e não para lhe apresentar uma. Eu lhe dei todos os fatos. Mas, já que me pergunta, eu posso dizer que me passou pela cabeça a possibilidade de que toda essa excitação e consciência de ter dado um gigantesco passo social possam ter causado algum distúrbio nervoso na minha esposa. Resumindo, o Sr. quer dizer que ela ficou subitamente louca? Bem, quando eu penso que ela deu as costas, eu não vou dizer a mim, mas ao que tantas pessoas aspiram, assim, do nada, eu não consigo explicar os acontecimentos de nenhuma outra maneira. É, essa também não deixa de ser uma hipótese, disse Holmes sorrindo. E agora, Lord St. Simon, eu acredito que eu tenho quase todos os fatos. Ah, eu posso lhe perguntar se estavam sentados na mesa de forma que pudessem ver a janela? Sim, nós podíamos ver, inclusive, do outro lado da rua e o parque. Muito bem, eu acredito que não é preciso retê-lo por mais tempo. Eu entrarei em contato com o senhor. Se tiver a sorte de resolver esse caso, disse o nosso cliente se levantando. Eu já o resolvi. Hein? O que disse? Disse que eu já o resolvi. Mas então onde está a minha esposa? esse é um detalhe que eu lhe darei muito em breve. Lord Sam Simon sacudiu a cabeça. Eu receio que seja preciso cabeças mais sábias do que a sua e a minha. Bom, ele observou e fazendo um cumprimento majestoso e antiquado se retirou. Foi muita bondade de Lord Sam Simon me dar a honra de colocar a minha cabeça no mesmo nível da dele? Disse Holmes sorrindo. Eu acho que eu vou tomar um uísque com soda e fumar um charuto depois de todas essas perguntas. Ai, mas só que eu já tinha chegado às minhas conclusões sobre esse caso antes mesmo do nosso cliente entrar na sala. Sério, Holmes? Eu tenho anotações sobre vários casos parecidos? embora nenhum fosse tão rápido como eu já observei. E esse exame todo serviu para transformar a minha hipótese em certeza. Provas circunstanciais são muitas vezes convenientes, como por exemplo quando você encontra uma truta no leite, para citar o exemplo de Turo. Mas eu ouvi tudo o que você ouviu, sem ter entretanto conhecimento de casos anteriores, meu caro Watson. E isso me ajuda muito. Houve um caso paralelo em Aberdeen há alguns anos atrás, e algo em linhas muito semelhantes também em Munique, um ano depois da guerra franco-prussiana. E é um desses casos que... Oh, olha ali, Lestrade está vindo. Boa tarde, Lestrade. Pegue um copo ali no aparador. Ah, e tem charutos naquela caixa. O detetive da Scott Laniard estava vestindo uma jaqueta grossa e uma echarpe que lhe davam decididamente uma aparência náutica e carregava na mão uma sacola de lona preta. Com um ligeiro comprimento de cabeça, ele se sentou, acendeu o charuto que tinha sido oferecido e perguntou E o que é que está acontecendo? Holmes perguntou com os olhos brilhando Você não me parece muito contente E não estou? E esse caso infernal do casamento de Santo Simon? Não tem bem na cabeça isso É realmente você me surpreende Mas quem já ouviu uma história tão confusa? Todos os indícios escapam por entre os meus dedos Eu trabalhei nesse caso o dia todo E pelo que vejo se molhou bastante disse Holmes colocando a mão na manga da jaqueta É nós estávamos dragando o rio serpentino Meu Deus do céu e pra que isso? Em busca do corpo de Lady Saint Simon Sherlock Holmes se recostou na poltrona e deu uma gargalhada Então tragaram também a bacia do chafariz de Trafalgar Square Perguntou ele ainda rendo E por que? O que quer dizer com isso? Porque você tem a mesma probabilidade de encontrar a moça lá Lestrade lançou um olhar zangado ao meu amigo Ah e supõe então que você já sabe de tudo não é? Bom eu acabei de ouvir a história mas sim já cheguei a uma conclusão Ah é mesmo? Então pensa que o rio não tem nada a ver com o assunto? Eu acho isso muito pouco provável na verdade Então talvez possa ter a bondade de explicar como é que encontramos isso aqui no rio ele abriu a sacola enquanto falava e jogou no chão um vestido de noiva de seda também um par de sapatos de cetim branco e uma coroa e um véu de noiva tudo desbotado e encharcado de água veja só ele disse colocando uma aliança nova em cima da pele aí está uma nós para o senhor quebrar senhor Holmes realmente disse meu amigo soprando anéis de fumaça no ar e você tirou tudo isso do rio não foi tudo encontrado flutuando perto da margem por uma guarda florestal e foram identificadas como sendo as roupas dela e me parece que se as roupas estavam lá o corpo estaria por perto bom se nós seguirmos o seu raciocínio brilhante o corpo de qualquer um pode ser encontrado perto de seu guarda roupa então mas por favor me diga o que que pretende com isso nós temos indícios ligando Flora Miller ao desaparecimento da moça eu receio que isso seja um pouco difícil ah é mesmo exclamou Lestrade com aspereza e eu receio senhor Holmes que não seja muito prático com suas deduções e suas hipóteses porque já cometeu dois erros em dois minutos esse vestido compromete a senhorita Flora e como tem um bolso no vestido e no bolso tem uma carteira nessa carteira tem um bilhete e aqui está o bilhete ele bateu com o papel na mesa à sua frente ouça só isso você me verá quando tudo estiver pronto venha imediatamente assinado F H A minha teoria então desde o início foi de que Lady St. Simon foi levada por um ardil de Flora Miller e que esta certamente com cúmplices é responsável pelo seu desaparecimento e aqui assinado com suas iniciais está o bilhete que sem dúvida foi enfiado sorrateiramente na sua porta e que a levou a se entregar a eles muito bem Lestrade disse Holmes com um sorriso você realmente está indo muito bem deixe-me ver ele pegou o papel desinteressadamente mas logo ele ficou alerta e soltou uma exclamação de prazer hum mas isso aqui é realmente importante ele disse ah acha mesmo extremamente te dou meus parabéns Lestrade ficou de pé e se inclinou pra olhar triunfante mas olha só ele disse você está olhando do lado errado pelo contrário este é o lado certo o lado certo você ficou doida é aqui que está o bilhete escrito a lápis deste lado e desse ao que parece é um pedaço de uma conta de hotel e que me interessa profundamente não tem nada de interessante nisso eu já olhei antes disse Lestrade 4 de outubro quarto 8 chelins café da manhã 2 chelins e 6 pênis coquetel 1 chelim almoço 2 chelins e 6 pênis copo de xerês 8 pênis eu não vejo nada de importante nisso provavelmente não mas é muito importante assim mesmo e quanto ao bilhete também é importante é claro ou pelo menos as iniciais são portanto humilhação eu lhe dou os parabéns mais uma vez eu já perdi tempo demais disse Lestrade se levantando eu acredito em trabalho e não em ficar sentado na frente da lareira elaborando lindas teorias uma boa tarde senhor Holmes e vamos ver qual de nós resolve esse problema ele pegou as roupas colocou na sacola e foi em direção à porta apenas uma sugestão Lestrade disse Holmes arrastando as palavras antes que sumisse o seu rival vou lhe dar a verdadeira solução ladies and Simon é um mito não existe e nunca existiu essa pessoa Lestrade olhou o meu companheiro com compaixão depois se virou para mim bateu na testa três vezes sacudiu solenemente a cabeça e saiu depressa a porta mal tinha se fechado atrás dele e Holmes já estava de pé e vestindo o seu sobretudo é mas até que ele tem alguma razão em falar de trabalho ele comentou eu acho Watson que eu vou deixar você com seus jornais um pouquinho já passava das cinco horas quando Sherlock Holmes saiu só que eu não tive tempo de me sentir só porque dentro de uma hora chegou um homem com uma enorme caixa chata ele abriu com ajuda de um rapazinho que tinha vindo junto e para minha grande surpresa uma ceia gastronômica começou a ser arrumada na modesta mesa de mogno do nosso apartamento duas galinhas de angola um fazão uma torta de patê de foie gras com um grupo de garrafas poerentas e depois de arrumar tudo os dois visitantes sumiram como o gênio da lâmpada sem qualquer explicação exceto que tudo estava pago e tinha sido encomendado para ser entregue naquele endereço um pouco antes das nove horas Sherlock Holmes entrou super animado e as feições estavam graves mas os olhos brilhavam o que me fez pensar que ele não tinha ficado desapontado em suas conclusões ah trouxeram a ceia ele disse esfregando as mãos é e parece que está esperando visitas puseram a mesa para cinco pessoas sim eu acho que vamos ter companhia ele diz e eu estou surpreso que Lord St. Simon ainda não tenha chegado ah mas eu acho que estou ouvindo seus passos na escada era realmente o nosso visitante da manhã que entrou apressadamente balançando o cordão do seu pincené mais vigorosamente do que nunca do que nunca e com um ar muito perturbado nas feições aristocráticas meu mensageiro o encontrou então perguntou Holmes sim e devo confessar que o conteúdo me espantou muito você está segura do que disse absolutamente Lord St. Simon se jogou em uma cadeira e passou a mão pela testa mas o que é que vai dizer o duque ele murmurou quando souber que um membro da família sofreu uma humilhação dessas vamos olhar as coisas de um outro ponto de vista mas eu não vejo como ninguém seja culpado eu não posso imaginar como uma moça poderia ter agido de outra forma embora sim seja lastimável que tenha usado métodos tão abruptos mas como ela não tem mãe também não tinha ninguém que aconselhasse ela nessa crise foi uma ofensa senhor uma ofensa pública disse St. Simon batendo com os dedos na mesa deve ser tolerante com essa pobre moça colocada em uma situação tão difícil não eu não serei tolerante estou muito zangado realmente porque fui vergonhosamente ousado espera eu acho que eu ouvi a campainha disse Holmes é ouço passos na entrada bom se eu não posso persuadir o senhor a ser leniente nesse assunto Lord bem sucedido ele abriu a porta e entrou uma dama e um cavaleiro Lord St. Simon ele disse permita-me lhe apresentar o senhor e a senhora Frances Ray Malton a senhora acho eu o senhor já conhece à vista dos recém chegados o nosso cliente ficou de pé muito impertigado e com os olhos baixos e uma das mãos enfiadas no peito do sobretudo a verdadeira imagem da dignidade ofendida a senhora deu um passo à frente em sua direção estendeu a mão mas ele continuava com os olhos baixos tanto melhor para ele na verdade porque o rosto suplicante dela era difícil de resistir você está zangado Robert ela disse bem e eu acho que tem toda razão tenha a bondade de não me pedir desculpas disse Lord St. Simon amargamente ah sim eu sei que eu tratei você muito mal e devia ter falado com você antes de partir mas eu estava tão perturbada desde que vi Frank e não sabia o que estava fazendo ou dizendo foi um milagre que eu não caí desmaiada no chão lá mesmo na frente do altar talvez senhora Motton a senhora prefira que o meu amigo e eu saiamos da sala enquanto explica tudo isto é se é que eu posso dar a minha opinião disse o cavalheiro desconhecido já tem havido segredos demais nesse negócio por mim eu gostaria que toda a Europa e a América ouvissem tudo este que falou por último era um homem pequeno musculoso queimado do sol com feições agudas e um comportamento alerta então eu vou contar a nossa história agora mesmo disse a moça este aqui é o Frank e nos encontramos em 1881 na mina de McQuire perto das montanhas rochosas onde o pai estava trabalhando nas terras de mineração que tinha arrendado Frank e eu ficamos noivos mas um dia o meu pai encontrou um veio muito bom e ficou rico enquanto o pobre Frank tinha uma concessão que não deu em nada e quanto mais rico meu pai ficava mais pobre ficava Frank e finalmente o meu pai não quis mais ouvir falar do nosso noivado e me levou embora para São Francisco só que Frank não desistiu então ele me seguiu até lá e nós nos víamos sem que meu pai soubesse de nada ele ficaria muito zangado se soubesse então nós nos escondíamos dele e Frank me disse que iria embora fazer sua fortuna e não voltaria para me buscar enquanto não tivesse tanto dinheiro quanto meu pai eu prometi que esperaria por ele para sempre e que não me casaria com mais ninguém enquanto ele vivesse e ele me perguntou então porque que não casamos agora mesmo e aí eu serei o seu noivo e direi que sou seu marido enquanto não voltar para buscá-la bom nós conversamos um pouco e ele tinha arrumado tudo tão direitinho com o sacerdote que já estava nos esperando que nos casamos ali mesmo e então Frank foi embora em busca da fortuna e eu voltei para junto de meu pai a próxima notícia que eu tive era de que Frank estava em Montana e depois foi trabalhar em Minas no Arizona e depois eu só tive notícias do Novo México só que mais tarde veio um artigo longo no jornal sobre um acampamento de mineiros que havia sido atacado pelos índios da paz e o nome de Frank estava na lista dos que haviam sido mortos Ah, eu desmaiei quando li isso e fiquei muito doente durante meses o meu pai pensou que eu tinha alguma doença rara e me levou a todos os médicos de São Francisco eu não tive nenhuma notícia por mais de um ano só que eu nunca duvidei que Frank estivesse realmente morto e então Lord Sam Simon veio para São Francisco e nós viemos a Londres e arranjaram esse casamento o meu pai ficou muito contente mas eu sentia todo o tempo que nenhum homem neste mundo poderia tomar o lugar do meu pobre Frank no meu coração mas mesmo assim se eu me casasse com Lord Sam Simon é claro que teria cumprido o meu dever com ele só que não se pode ordenar o amor mas os atos sim então eu fui até o altar com ele decidida a ser a melhor esposa possível mas podem imaginar o que eu senti quando entrei na igreja e vi Frank olhando para mim sentado em um dos bancos bom primeiro eu pensei que fosse um fantasma mas aí quando eu olhei de novo ele ainda estava lá com uma espécie de interrogação nos olhos como se estivesse me perguntando se eu estava contente ou triste de vê-lo ali também foi um milagre que eu não tenha desmaiado eu só sei que tudo estava girando e as palavras do sacerdote eram como um zumbido de abelha nos meus ouvidos eu não sabia o que fazer será que eu deveria interromper a cerimônia e fazer uma cena na igreja eu olhei de novo para ele e parecia que sabia que ele sabia o que eu estava pensando porque ele ergueu um dedo até os lábios fazendo sinal de silêncio depois eu vi que ele estava rabiscando num pedaço de papel e sabia que estava escrevendo para mim quando eu passei do banco dele ao sair da igreja eu deixei cair o meu buquê e ele enfiou o bilhete na minha mão quando devolveu as flores era uma linha só pedindo que eu me encontrasse com ele quando ele me desse o sinal e obviamente eu nunca duvidei por um instante sequer que o meu primeiro dever era com ele então eu decidi fazer exatamente o que ele mandasse quando eu voltei para casa eu contei a minha empregada o que tinha acontecido na Califórnia e que sempre tinha gostado muito dele então eu pedi que não dissesse nada a ninguém mas que arrumasse umas roupas e deixasse meu casaco e o meu chapéu à mão eu sei eu sei que eu devia ter falado com Lord Saint Simon mas era extremamente difícil em frente da mãe dele e de todos os ilustres convidados então eu resolvi fugir e contar tudo depois não fiquei sentada nem dez minutos na mesa quando eu vi Frank pela janela do outro lado da rua ele fez um sinal para mim e começou a andar em direção ao parque então eu fui até o quarto vesti o casaco e fui atrás dele e uma mulher veio atrás de mim falando qualquer coisa sobre Lord Saint Simon não sei parece pelo pouco que eu ouvi que ele tinha um segredo também antes do casamento mas eu consegui me livrar dela e logo alcancei Frank nós pegamos um carro juntos e fomos para um quarto que ele tinha alugado no Gordon Square e assim foi o meu verdadeiro casamento depois de todos esses anos de espera Frank foi prisioneiro do zapaste mas ele conseguiu fugir e foi para São Francisco lá ele descobriu que eu achava que ele estava morto e tinha ido para Inglaterra então ele me seguiu até aqui e me encontrou na manhã do meu casamento eu vi no jornal explicou o americano dava o nome dela e a igreja mas não dizia onde ela morava então nós conversamos sobre o que devíamos fazer e Frank era a favor de contar tudo mas eu estava tão envergonhada que só queria desaparecer e nunca mais ver nenhum deles só mandar umas linhas para o meu pai para dizer que estava viva porque era horrível para mim pensar em todos aqueles lordes e ladies sentados na minha volta na mesa do almoço esperando que eu voltasse então Frank pegou as minhas roupas e tudo e fez um pacote para que não servisse de pista entendem e jogou em algum lugar onde ninguém iria encontrar era para nós estarmos a caminho de Paris amanhã mas esse cavaleiro o senhor Holmes veio nos procurar esta tarde embora eu não consiga imaginar como ele nos encontrou e mostrou claramente com muita bondade que eu estava errada e que Frank tinha razão e que devíamos contar toda a verdade então ele nos ofereceu a oportunidade de vermos falar com Lord St. Simon sozinhos e viemos aos seus aposentos imediatamente bom agora Robert você ouviu toda a história e eu sinto muito se o magoei mas eu espero que você não fique muito sentido comigo Lord St. Simon não relaxou a sua atitude rígida mas ouviu com a testa franzida e os lábios compridos toda essa longa narrativa me perdoem ele disse mas não é do meu costume discutir assuntos pessoais íntimos em público então não vai me perdoar não vai apertar a minha mão antes que eu me vá oh é claro se isso lhe dará prazer ele estendeu a mão e apertou friamente a mão que ela tinha estendido a ele bom eu esperava sugeriu Holmes que o senhor nos acompanhasse em uma pequena ceia ah eu acho que está pedindo demais respondeu o nobre eu posso até ser forçado a aceitar esses recentes acontecimentos mas não devem esperar que eu os comemore eu acho que com sua permissão senhor Holmes eu vou me retirar agora desejando a todos muito boa tarde incluiu todos no cumprimento de cabeça e saiu da sala bom então eu espero que pelo menos o casal me honre com a sua companhia disse Sherlock Holmes é sempre um prazer conhecer um americano senhor Malton porque eu sou uma pessoa que acredita que a loucura de um monarca e a idiotice de um ministro em anos passados não irão evitar que nossos filhos sejam algum dia cidadãos do mesmo país debaixo de uma bandeira que será uma combinação da inglesa e da americana é esse caso foi bem interessante disse Holmes quando os visitantes já tinham saído e ele serve para demonstrar claramente como a explicação de um mistério pode ser muito simples mesmo quando de início parece inexplicável nada podia ser mais inexplicável no começo e nada podia ser mais natural que a sequência de acontecimentos conforme foram narrados por essa moça e nada mais estranho do que o resultado quando visto por exemplo pelo Sr. Lestrade da Scott Lanyard então você não estava errado bom desde o princípio dois fatos foram muito óbvios para mim um era de que a moça estava disposta a se submeter a cerimônia de casamento o outro é que ela se arrependeu disso poucos minutos depois de voltar para casa é evidente que alguma coisa tinha acontecido durante a manhã para fazer ela mudar de ideia mas o que poderia ter sido ela não poderia ter falado com ninguém quando estava fora de casa porque estava acompanhada pelo noivo então será que ela viu alguém e se tivesse teria sido alguém da América porque ela tinha passado tão pouco tempo neste país que não poderia ter permitido que ninguém tivesse adquirido uma importância tão grande que bastava vê-lo para mudar os seus planos completamente então perceba que nós já chegamos por um processo de exclusão a ideia de que ela deveria ter visto um americano então quem poderia ser esse americano e por que essa pessoa teria tanta influência sobre ela poderia ser um amante poderia ser um marido porque a juventude dela eu já sabia que tinha sido passada em cenas rudes e sob condições estranhas eu já tinha chegado a essa conclusão antes de ouvir a narrativa de Lord Saint Simon quando ele nos contou sobre o homem no banco da igreja e também sobre a mudança de estado de espírito da noiva da maneira tão óbvia de conseguir passar um bilhete deixando cair o buquê e daquela conversa com a criada confidencial e a alusão muito significativa de se apossar de terras que numa linguagem dos mineiros quer dizer tomar posse daquilo que a outra pessoa já tem direito aí para mim a situação ficou absolutamente claro ela fugiu com um homem e esse homem era ou um amante ou um marido anterior e as probabilidades eram a favor dessa última hipótese tá e como foi que você os encontrou é talvez tivesse sido difícil só que o nosso amigo Lestrade tinha essa informação nas mãos e não deu valor veja bem as iniciais eram claro de grande importância só que o mais valioso era saber que nessa semana ele tinha pagado a conta de um dos hotéis mais exclusivos de Londres e como soube que era exclusivo pelos preços exclusivos oito shillings por um quarto e oito pênis por um copo de xeriz mostravam que se tratava de um dos hotéis mais caros e não há muitos em Londres que cobram esses preços e no segundo que eu visitei na avenida North Umberland eu vi pelo registro que Francis H. Malton um cavaleiro americano tinha saído do hotel no dia anterior e vendo os itens da sua conta eu encontrei exatamente os mesmos que eu tinha visto na duplicata da conta que estava com Lestrade E a correspondência era para ser enviada para o número 226 da Gordon Square Então com essa informação em mãos eu me encaminhei para lá e tive a sorte de encontrar os pombinhos em casa Eu inclusive me arrisquei a dar uns conselhos paternais e mostrar para eles que seria melhor por todos os lados que esclarecessem a sua posição ao público em geral e a Lord Saint Simon em particular Então eu os convidei para se encontrar com ele aqui e como viu eu obriguei o outro a comparecer É mas sem resultado nenhum eu comentei porque a atitude dele não foi nada elegante Watson Watson disse Holmes sorrindo Talvez você também não fosse nada elegante se depois de todo o trabalho de fazer a corte e se casar você se encontrasse privado no mesmo momento de sua esposa e de uma fortuna na minha opinião nós devemos julgar Lord Saint Simon com muita compaixão e agradecer aos céus que não é provável que jamais nos encontremos na mesma situação venha puxa uma cadeira Watson sente aqui perto e me dê o meu violino porque o nosso único problema agora é saber como passar essas noites sombrias de outono de outono de outono Legenda Adriana Zanotto